Gente, tô fazendo almoço, ó, bom dia pra vocês, ó, uma abobrinha batida, aqui eu vou fazer o macarrão, ó, macarronada, feijão, aqui o arroz, ó, noizinho branco, e no meio da macarronada eu vou colocar uma linguiça, ó, vou picar, fritar e vou colocar, e tô fazendo um suco aqui, gente, ó, ó, fazendo um suco, aqui, gente, ó, vocês veem, roxinho, roxinho suco, ó, da fruta natural, isso aqui é amora, gente, vocês lembram aquele pezinho de amora que tinha na casa da minha irmã, quando o meu cunhado foi cortar, eu peguei todas as frutinhas, ó, e congelei, ó, fica parecendo o vinho. É uma delícia o suco de amora. E as gainha que ele jogou fora, que ele tirou pra mim, eu plantei a gaia, as gainha já brotou, agora só tenho que plantar, acho que vou plantar num vaso, porque eu ainda não sei nem aonde é o lote, né, e também tem que é goar, e é longe, não dá pra ficar ainda, vou plantar num vaso, quando um dia eu tiver a casa, aí eu levo e planto lá, ó, vou mostrar pra vocês agarinha. Vou terminar de coar aqui e eu mostro pra vocês. Olha aí, gente, como que fica, ó, ó, Olha isso. Fica roxinho, ó, parecendo vinho, ó, e é uma delícia o suco de amora, ó, muito gostoso mesmo. Então, todas as frutinhas, gente, que tem assim, eu pego e congelo. Tenho muita goiaba pra fazer suco, fruta da fruta natural, tenho amora ainda, ó, tenho caju, tenho manga, tudo da fruta natural. E é uma delícia o suco natural, ó. Olha, gente, tô fritando a linguiça, ó, vou colocar no meio do macarrão. Linguiça de afumada. E aqui tô cozinhando o ovo. Hum, tem sucheiro, gente, tá uma delícia. Hum, tem sucheiro, gente, tá uma delícia. Agora eu mostro pra vocês, tá? Agora eu vou descascar o ovo, pra pôr. Vou fazer o molho. E aí, gente, ó, acarronadinha. Ó, com linguiça, o ovo. Aqui tá o feijãozinho. Hum, o arroz. A brobinha, né, e um tomatinho com azeite. Então, é isso aí. Esse é o nosso almocinho de hoje. É. Simples, mas tá gostoso, gente. Tá uma delícia. Tá muito bom, viu? Pensa. Macarrão com gostinho da... Da linguiça defumada. Tá uma delícia mesmo. Muito bom mesmo, viu? Ó. Oi, gente. Boa tarde. Gente, eu tava terminando as roupas ali, ainda tô terminando, tô lavando, batendo tapete. Agora os tapetes. E parei pra fazer almoço, fiz almoço. E agora eu vou aproveitar e vou dar uma limpadinha aqui na casa. Vou jogar água hoje não, gente. Eu vou só passar o pano, porque... Como vocês sabem, eu tô mexendo com mudança, essas coisas. Então, não dá pra ficar tacando água, arrastando as coisas não, tá? Porque eu vou mexer com mudança, então eu vou só passar pano mesmo. Eu só vou jogar água na área ali fora. Pois é, gente. É isso aí, né? Como eu falei pra vocês, né? Vocês sabem, eu não consegui a casa ainda. Fiquei de eu ligar pro rapaz ali pra olhar a casa. Mas não vai ter como também. Vou ter que esperar um pouco. Vou ter que esperar o Samuel receber essa semana. Pra poder pegar e... A gente pegou o dinheiro pra pagar, né? Porque a pessoa aluga a casa, então a pessoa já quer o dinheiro que paga já o aluguel, né? Então, não vai dar pra mim ir lá da manhã dando essa casa agora. Porque eu tô com um pouquinho de dinheiro aqui. Mas eu tava olhando, hoje é dia 25, né? E hoje é dia de eu pagar advogada, né? 275 reais que ela parcelou pra mim. E também eu tenho que pagar, não sei se vocês lembram, aquela coisa que eu... Aquela... Um ex-marido meu, né, gente? Como eu tinha falado pra vocês que me deixou acompanhar de dívida. Eu fui na justiça, parcelou tudo direitinho pra mim. Hoje também é dia de eu pagar. 126 reais. E é essa quantia que eu tenho aqui em casa, né? 400 reais. Então, não dá pra alugar a casa agora. Eu vou ter que esperar o Samuel... É... Receber final de semana, pra gente poder andar e procurar. E... Também ver, né? Que... Se o YouTube... Se eu conseguir receber do YouTube ainda, né? Que é a minha sobrinha que tá me achando pra mim. Ainda não consegui abrir minha conta. Ela tinha colocado na conta dela. Mas aí deu um probleminha. Ela teve que tirar de novo da conta dela. E eu não sei se... Se caiu o meu pagamento, né? Um pouquinho que eu tinha lá. Não era muita coisa não, mas... Já dá uma ajuda. Acho que era 500 e pouco, né? Se sair, dá pra me alugar a casa. Mas enquanto isso, eu vou ter que esperar. Porque... Eu não estou trabalhando igual vocês sabem. E... Amanhã que eu vou fazer uma faxina. Né? Mais dia de faxina... Né? Um pouquinho só. 70 reais. Não ajuda um pouquinho, mas não ajuda tanto também, né gente? Mas então é isso aí. E eu vou dar uma limpadinha aqui na casa. E... E também vim falar pra vocês, gente, que... Muitas pessoas perguntando aí. Sim. Se a Vitória vai voltar a morar comigo. Vai sim. A Vitória vai voltar a morar comigo. Porque ela tá desempregada. E eu sou mãe, né? Eu sou mãe dela. Tudo bem, não estou trabalhando. Mas aonde come dois, três, come quatro. Né não? E... Estou fazendo pela minha filha. Sei que ela fez muita coisa errada, né? Errada. Ela saiu de noite, me deixou preocupada, tudo. Eu fiquei desesperada, igual todas vocês viram, isso mesmo. E... Ela... Saiu de casa, alugou casa. Mas agora tá desempregada. Não tem como pagar o aluguel, né? Eu não tenho como ajudar ela, porque também tô nessa, né? Desempregada. Mas... O aluguel a gente consegue pagar, né? Mas isso vai juntando todo mundo. Graças a Deus, logo vai tá todo mundo trabalhando. E... Um ajudando o outro, né? E... Sim, gente. Ela vai voltar a morar comigo, sim, né? Até porque eu jamais deixaria minha filha na rua, sem ter lugar pra morar, né? Porque eu sou mãe. Do mesmo jeito que o meu pai me criou, eu criei eles. Estou criando. E até hoje, quando o meu pai fala comigo, eu obedeço. E quando eu separei... Quando eu separei do pai deles, eu tinha 28 anos. E o meu pai me aceitou dentro de casa com os dois filhos, né? Não se impôs, me aceitou dentro de casa, né? Só dá conselho, conselhos e conselhos. Do mesmo jeito sou eu. Se o meu pai me acolheu quando eu precisei com dois filhos, porque eu não vou acolher a minha filha agora, né? Que ela precisa. Então, é isso aí, gente. A Vitória vai, sim, voltar a morar comigo. E se um dia ela quiser, estiver trabalhando, tiver mais condições, quiser, sim, sair de casa novamente, também vou aceitar, porque ela já é uma moça, já tá com 18 anos, não é não? E é desse jeito aí. Mãe é pra isso, né? A palavra mãe é exatamente pra isso. Pra amar, pra cuidar e pra ensinar, né? E graças a Deus ela aprendeu, né? Ela sabe das coisas. Se ela vai voltar porque realmente ela precisa, porque ela tem a casinha dela, tem as coisinhas tudo, mas como vocês sabem também é de aluguel, né? Então, pensei que eu vim falar pra vocês. Ela vai, sim, voltar a morar comigo, tá? E graças a Deus vai dar tudo bem. Logo, logo eu vou estar empregada, né? Tô saindo, tô procurando ela também. Hoje ela vai fazer outra entrevista, que é a que ela fez ontem e não deu certo, né? Por ela ser, tem 18 anos e não... Como se diz, ela não tem experiência, porque ela só trabalhou até hoje nenhum serviço, que foi na loja de vendedora, né? Igual vocês sabem. Então, ela não tem experiência ainda. Então, todo serviço que ela arruma, o povo fala, Ah, mas você é muito novo, você só tem 18 anos, você não tem experiência e tudo. Ela terminou, já começou a fazer faculdade, mas teve que parar, porque devido não teve como pagar, né? Igual vocês sabem. Mas é isso aí. Uma hora dá certo, né, gente? A gente não pode perder a esperança. Uma hora vai dar certo. Pra mim, pra ela, né? A gente não pode perder a esperança se eu não perco as esperanças. E qualquer coisa que aparece também eu enfrento, não tenho disso, né? Então, é isso aí. Vou dar uma limpadinha aqui, porque é cheio de pó. Igual eu estava falando pra vocês, eu não vou jogar água na casa, eu vou só passar um pano, porque eu tô mexendo com mudança, eu quero ver se eu mudo pelo menos a semana que vem. Então, eu não vou ficar tacando água ali em casa, não. Né? Eu não vou ficar tacando água ali em casa. Eu não vou ficar tacando água ali em casa. E eu acho o seguinte, gente. Todo mundo erra. Não vem falar que você não queirou, que você é santo, que você não fez isso. Todo mundo erra. Eu errei quando eu era adolescente. Eu dei trabalho. Eu dei trabalho. Eu dei trabalho. Eu errei. Todo mundo. Ninguém é perfeito. Todo mundo erra. Quando é adolescente, todo mundo apronta. Todo adolescente apronta. O pai aí que falar que o filho nunca aprontou, então dá graças a Deus e põe a mão pro céu, né? Por o filho nunca ter feito isso. Porque o que eu sei, todo mundo apronta. Todo mundo. Todo mundo, quando é adolescente, faz alguma coisa. Então, gente, se eu for pensar nisso, ah, ela errou, não sei o que, eu não quero minha filha de volta. Pelo amor de Deus. Então, eu não seria mãe, né? E o que o meu pai e minha mãe me ensinou? Né? O que o meu pai e minha mãe me ensinou? Se eu fizer uma coisa dessa, então, não valeu pra nada, né? O ensinamento que eles me ensinaram. Todo mundo erra. Todo mundo tem uma segunda chance pra consertar. Então, a gente pode ficar julgando os outros. Não, né, gente? É muito feio a pessoa ficar julgando. Ah, errou agora, não sei o que, agora vai voltar. Gente, o lugar que ela tem pra vir é que a casa tá. A casa dela é essa, né? E eu, como sendo mãe, não tem como eu pegar e falar pra minha filha que eu não quero ela dentro de casa, né? A não ser, então, que eu não sou mãe, né? Porque uma mãe que faz um trem desse, falar que não quer o filho dentro de casa de volta, se o filho sair, fazer alguma coisa e sair de casa. A mãe que fala que não quer o filho de volta dentro de casa, isso aí pra mim não é mãe, não. Né? Porque eu vou falar a mesma verdade. Eu, quando eu era adolescente, eu saía de casa, eu saía pra festa, eu apanhei, apanhei sim do meu pai e da minha mãe, porque todo mundo, e graças a Deus o que eles me ensinaram, gente, não existe isso. Ah, meu filho não apronta, não apronta aí embaixo do seu nariz, pra você ver, mas vai lá fora, apronta sim. Ninguém perde 24 horas amarrado o filho, não. Não vem com essa, não. Todo menino, principalmente quem estuda em escola particular, que estuda em escola que tem que ficar. Ah, não vem com essa, não, gente. Pessoa falando aí desse pra mim, eu falo que tá mentindo isso. A gente tem que ter mais amor no coração, mais amor no coração, amar o próximo, e aí a gente fica jogando, apontando, né? Aí a gente fica apontando o dedo, julgando, né? Porque ninguém é perfeito, né? Nem Jesus agradou todo mundo, não é, gente, acreditado? Nem Jesus agradou todo mundo, imagina nós, com seres humanos, que a gente vai agradar. Nem Jesus agradou todo mundo, não é, gente, acreditado? Nossa, gente, eu gosto de limpar a casa. Eu gosto de limpar a casa com uma toalha, uma toalha velha. Cortei a toalha, acho que cortei a toalha torta. Pensa no, ficou pequeno o rodo, tanto que ficou ruim. O rodo. O rodo é grande, ficou ruim demais. Mas a cortina tá aqui pra lavar, mas eu não lavei, vim lavar na mão. Meu sabão, meu sabão não acabou. Então vou ter que esperar. Olha aí, vocês, né? Cortei a toalha, cortei a toalha, cortei a toalha. Agora tem que ficar assim mesmo. Eu não vou mandar outra. Nossa, você sabe, ele mexe com papel dentro do quarto, que fica isolante. E ele vai pegando os pedacinhos e deixa dentro do quarto. Nossa, eu nunca vi. Mais um aqui. Vou deixar aqui em cima desse banquinho, quando que eu comprar sabão em pó, pra lavar. Eu ia lavar os carpetes, os carpetes também, mas tem como lavar, meu sabão em pó acabou. Só no final de semana, pra cobrar. Você vai, Gustavo? Quê? Você vai? Não é que eu vai, mãe. Pô, mas até agora você não foi? Já foi lá, eu vou pegar o cartão, nem de olho. Pois é, mas eu preciso do capacete, querido. Não, é legal. Aí você vai? Vai, eu vou embora. Não, é legal. Não, é legal. Pega o capacete aqui. Hã? Eu tenho que pegar o capacete aqui, que eu tenho outro. Que capacete? O seu, hein? Pega o outro aí. Já, mas não é bom, né? Nossa, gente. Só uma poeira. Pensa. Obrigado. Não é fácil, mas não podemos desistir. Também, né? Complicado. Igual eu estava falando do Samuel, gente. Aqui na minha cidade, as coisas estão difíceis. O emprego está difícil. O trem está feito. Igual eu estava falando para eles. Se continuar desse jeito, nós temos que caçar um jeito. Ou a gente vai embora para uma cidade maior, uma cidade grande, onde o serviço está melhor. Ou a gente tem que caçar um jeito, né? Porque não tem como ficar assim. Porque desse jeito não tem como, né gente? Ficar sem trabalhar, como é que vai viver? Tudo bem que a cidade é tranquila, aqui é bom e tudo. É perto dos meus pais, né? Mas a gente não consegue viver desse jeito, né? Sem ser isso, sem as coisas, né? E ainda pagando aluguel. Igual estava para eles. Falando para eles, se continuar assim, a gente dá um jeito, né? Tem que a gente vende as coisas tudo e vai embora para uma cidade grande. Começa a trabalhar e tudo, para a gente comprar as coisas de novo. Porque não adianta ficar desse jeito, sem ter jeito, sem serviço, sem condição. Não tem como. Aí é complicado, né? Ainda bem que o Samuel é uma pessoa assim, ele entende, ele sabe que as coisas estão difíceis e tudo. E aquele tipo de pessoa assim, ah, eu não vou não, que não sei o que, ele tem medo. E eu também não tenho medo, eu enfrento qualquer coisa. Pode ser em qualquer cidade, qualquer serviço, eu não tenho medo de enfrentar nada. Eu enfrento qualquer coisa e ele também é do mesmo jeito. Então, é isso aí, né? Vamos ver o que acontece, se eu arrumar um emprego, arrumar um serviço, os meninos arrumar serviço. O jeito é nós caçar um meio, né? Caçar um jeito de trabalhar, né gente? Caçar um jeito de sobreviver, né? Porque as coisas não caem do céu, né? A gente não ganha nada de graça. Se não trabalhar, a gente não tem, né? Então, é isso aí. Mas parece que até para uma cidade grande, gente, tudo tá complicado. Aqui o Samuel tava trabalhando de dia, trabalhando nos eventos, a noite. Fechar os eventos, né? Não vai ter mais evento. Aí, onde complica mais? Então, fica complicado, né? Eu sem trabalhar. Já deixei currículo pra tudo quanto é lugar e nada. Nada, nada, nada. Como se diz, eu não tô ganhando dinheiro assim pra falar, ah, não vou mais trabalhar. Não tem como, né gente? Se eu não trabalhar, é um monte de fome. Então, tem que caçar nele. Eu só acho ruim porque eu já fui pra Goiânia, né? O ano passado. Agora, pra lá, voltei que a minha mãe tava doente. Eu acho ruim de ir embora pra outra cidade grande, maior. É que aí começa a trabalhar, não tem tempo, né? Aí não tem como eu vir ver meus pais. Isso é que eu acho ruim, né? E tá longe dos meus pais. Mas se não tiver jeito, eu vou ter que fazer isso. Como é que eu vou fazer? Não tem como, né? Porque, gente, ó. Uma coisa que não para, que não espera, é aluguel de casa, água, energia e comida. Isso aí não tem como esperar. Ah, não esperar arrumar um serviço. Não tem como, gente. Não existe, né? Se eu tivesse a minha casinha, aí sim. Eu podia ficar ali tranquila. Qualquer coisinha, qualquer serviço, já dava pra comer e tudo, né? Mas não tem como. Então... Não tem jeito. Bom, tá falando pra vocês. Hoje eu só vou passar mesmo um paninho aqui na casa. Não vou tacar água. Porque... Vamos ver se a gente consegue alguma coisa até o final de semana, né? Porque aí não compensa ficar jogando água e arrastando umas coisas pra estragar minhas coisas mais ainda, né? Então... É isso aí, gente. Ó. Fica com Deus. Né? Boa tarde. E até o próximo vídeo. E conto com vocês, né? Vai lá. Deixa o like. Assiste os anúncios. Compartilhe. Que assim vocês vão estar me ajudando muito, gente. Né? Como eu disse pra vocês, eu ainda não estou... Né? Ganhando. Assim. É... Agora que vai ser o meu primeiro pagamento. Se der certo, né? De fazer a conta lá. Ainda não abriu a conta no banco. Lá do exterior. Então... Não sei... Se vai cair agora ou quando, né, gente? E as coisas é desse jeito aí, né? Mas eu conto com a ajuda de vocês, viu? Assistindo meus vídeos. Deixando o like. Compartilhando. Tá? E esse vídeo foi mesmo. Só... Mostrando pra vocês um pouquinho da minha rotina aqui em casa, né? O meu dia de hoje. E falar pra vocês, né? Que tem muitas pessoas perguntando. A Vitória vai sim, tá, gente? Voltar a morar comigo. E dou graças a Deus por isso. Porque eu amo demais a minha filha, né? Do mesmo jeito que meus pais me amam, eu também amo meus filhos, né? E mãe foi feito pra isso, né, gente? Pra amar, perdoar, né? E cuidar, né? Então é isso aí. Beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.